Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture sardinha. Uma sardinha com dois ovos e não vai mais querer carne no almoço ou jantar. Faça essa receitinha de frigideira muito deliciosa. Pronta em menos de 10 minutos, que vai deixar você bem saciado. E é uma ótima opção para você fazer no almoço, no jantar. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Pessoal, a gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim. Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas uma sardinha, dois ovos, uma pitadinha de sal e... E esse temperinho aqui, você usa o tempero que preferir, é um temperinho, umas verdurinhas opcionais. Lembrando que essa receitinha nós vamos precisar de apenas dois ingredientes, que é uma sardinha e dois ovos. O sal e o temperinho a gente não conta como ingredientes, porque o sal, a gente tem muito sal em casa. E o temperinho é opcional, você usa só se quiser, se gostar. Não é isso, mãe? Isso mesmo. E sem contar que a sardinha também já tem sal e você pode fazer sem esses ingredientes que a gente mostrou que a gente vai colocar por fora. Você pode usar só a sardinha e os dois ovos. Isso mesmo. Então, vamos começar essa adereça de receita? Vamos lá! Então, pessoal, voltando, a gente acabou de abrir a lata da sardinha, tiramos as duas sardinhas que estavam dentro, sem aquele molho, tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer isso, a gente vai fazer esse processo. Muitas pessoas falam desse negocinho que a sardinha tem dentro, a gente vai tirar, sabe? Um esqueletinho. É, o que as pessoas ficam dizendo. Olha, é tipo só um coisinho, pessoal. Tô colocando pra cá, ó. Automaticamente, ó, ele já se solta. Tô colocando pra cá, aqui pro fundinho. E aqui você vai fazer isso, ó. Amassar bem amassadinho. Pode ser seu almoço, sua janta, seu lanche, vale deixar bem saciado. Tem sardinha que vem três peixes, essa só vem dois. Tá, pessoal? Do mesmo jeito, eu vou abrir aqui e ver se ela tem essa espinhazinha, ó. No meio. É só como falou a Sarinha, o esqueletinho, né, Sarinha? Olha, pessoal, tem também, ó. E aqui a gente tira essa partezinha. Lembrando que fica pronta em poucos minutinhos, tá? É uma receitinha de frigideira. Pronto. Tirei aqui essa parte desse esqueletinho, tá aqui, ó. Aqui no cantinho, ó. A gente vai usar só isso. Tem um pedaço, mãe. Cadê? Bem. Aqui? Então, pessoal, a gente já amassou a sardinha, bem amassadinha. Agora a gente vai reservar ela pra cá. Vamos pegar uma vasilha. Ó, pessoal. A gente agora pegou uma vasilha. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo. E aqui a gente vai pegar um garfo e vai misturar. Bem misturadinho. Esses dois ingredientes. Acho que tá bom, né? Até ficar nessa consistência, tá, pessoal? O que a gente vai colocar agora? A gente agora vai colocar uma pitadinha de sal. Porque a sardinha também já tem sal. E agora a gente vai colocar a sardinha que a gente tinha... Amassada. Amassada. Bem amassadinha aqui dentro. Dessa maneira você pode levar pra frigideira. E aqui é só misturar. Mas a gente vai complementar com uns temperinhos à parte, tá? Pessoal. Que é pimentão, cebola. E pimentinha de cheiro. Pronto. Agora aqui a gente vai colocar, ó. Acho que tá bom, né? Sim. Uma quantidade assim. E misturar mais um pouco. Pronto, pessoal. Já está pronto. Agora a gente já tá no ponto de levar pro fogo. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira. Então, pessoal. A gente agora já colocou aqui a frigideira. Você untar com um pouquinho de óleo, ó. Deixa o fogo baixo. Agora a gente vai colocar essa receitinha, pessoal. Olha. Na frigideira. Pronto. Já colocamos aqui na frigideira. O que é que a gente vai fazer? Eu vou deixar o fogo baixo. Vou tampar. Já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando. Já ficou pronta. Fica pronta de 5 a 7 minutinhos, tá, pessoal? Eu deixei tampada com o fogo bem baixinho e já ficou pronto. Olha como ficou, pessoal. Chega a estar fumaçando. Aí você deixa tipo 2, 3 minutinhos de cada lado. Quando você vem assim, ó. Pega a espátula. Vê que já está bem consistente. Você vira com a ajuda de outro prato ou de outra frigideira. A minha já ficou pronta os dois lados. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal. A gente já colocou nesse prato. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que e sarinha. Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Se transforma, se transforma tipo em uma tortinha. Isso, pessoal. Para você comer com arroz. E ali sujou, mas foi agora. Do temperinho, pessoal. E rende e serve 3 a 4 pessoas. Isso mesmo, pessoal. E agora chegou o melhor momento, né, sarinha? Que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, está uma delícia. Com arrozinho branco, com feijão misturado, com o que preferir. Com macarrão, com o que quiser. É tudo de bom, tá, pessoal? Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo. Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.